Esse aqui é um dos aparelhos da Motorola que mais tá valendo a pena comprar ultimamente Porque ele tem duas coisas que todo mundo talvez já desejou em algum momento, né? Primeiro, meu amigo, eu acho que todo mundo deseja os 256GB de memória que ele tem Que nem versão 128 existe dele, velho, a partir de 256GB E ponto número 2, esse carinha aqui é capaz de rodar meio que um PC na sua TV ou no seu monitor Através de um cabo HDMI conectado, claro, através de um hub também, né? Você coloca o hub, o cabo HDMI, e aí ele traz o modo Ready For da Motorola Na qual você tem várias funções bacanas pra otimização e organização pessoal Coisa que a gente só viu na linha Galaxy S da Samsung Que tá custando aí médias loucas de mais de 2 mil reais Esse cara, o nosso grupo de ofertas, já foi postado por incríveis 1.480 reais Na faixa de 1.500 reais você consegue comprar ele Vale a pena? Muito, muito mesmo, e eu vou contar tudo que ele tem a oferecer Porém, 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 calma e lá, calma Nem tudo são flores, como diz aquela música, eu acho que é a música, né? Enfim, mas o que eu quero falar? Que pra uma pessoa que almeja uma câmera um pouco melhor Na mesma faixa de preço, talvez a Samsung tenha opções melhores Mas ó, o que ela entrega já é bom demais Que são ótimas configurações que qualquer pessoa vai gostar Principalmente os 256GB de memória interna, que isso é muito bom Já deixa o like no vídeo e bora lá falar então do Moto G84 Que tá valendo a pena e muito, viu? Bora! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Até no vídeo de unboxing dele, né? A gente tentou pegar ele aí e mostrar pra vocês em primeira mão A gente nem mostrou muito as câmeras dele Eu acho que esse é o ponto que merece um pouco mais de atenção Porque ele é um aparelho exemplar, né? E até aqui na parte traseira, ó Mostra aqui os principais tópicos dele relacionados, né? A câmera de estabilização de eletrônica de 50 megapixels, né? Inclusive aqui também temos, ó, sistema Dolby Atmos de áudio O som dele é estéreo E tem uma tela P-OLED Full HD Coisa que, por exemplo, você vai pegar aí um Galaxy A34 Ele tem uma tela AMOLED Mas não tem tanta qualidade como esse cara aqui Que alcança mais de mil nits de brilho, né? Então é uma tela muito boa Deixa eu mostrar pra vocês, ó Cara, a tela dele é muito boa mesmo Dá pra perceber de diferentes ângulos Que ela não perde feio em nada E, rapaz, o bicho nem tava com brilho no máximo Agora vai tá Olha aí, ó A câmera chega Rapaz, e o que é isso aí? É uma lanter, né? Pois tá aqui, ó Daqui o bicho Mas vamos lá Vamos começar a parada devagar Ah, não se afobe, não Vamos conversar com a parada aqui Só na embalagem, pessoal Você comprando o aparelho Já conta com um carregador De 33 watts de potência Isso é muito bom Porque ele já tem uma bateria grande De 5 mAh Então, pelo menos a certeza De uma tela e uma bateria boa Com carregamento rápido Você já vai ter, né? Isso aqui é uma coisa bem bacana dele Ele, inclusive É um aparelho bem fino, né? Comparado a concorrência E eu acho válido demais Falar por ele ser fino Ter aqui a entrada pra fone de ouvido Tá vendo? Muito bacana Além do som estéreo Como a própria caixa já diz, né? Acaba eu ver aqui pro YouTube Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Finalmente vou trazer E o áudio sai embaixo Que é o Moto G84 Foi lançado já faz um tempo Sua tela tem 120 Hz de atualização Com proteção contra riscos E também resistente a quedas Não tem exatamente a certificação Mas se tiver A gente vai colocar aí pra vocês E outro grande diferencial dele, pessoal É justamente o processador Que não é as mil maravilhas Mas ele tem tanta compatibilidade Que até o novo game Mais falado do momento aí Pra smartphones Que é o Call of Duty Warzone Mobile Foi compatível com o processador Desse cara aqui Enquanto a maioria é a Samsung Como o A34 Como o A55 O M54 Não tem um processador compatível Com o jogo Que na verdade é nem o processador E sim a GPU Que no caso aqui Ele tem um Adreno 619 Com processador de 2.2 GHz Octa-Core Que no caso é o Snapdragon 695 Tá bem completinho Tá bem completinho nesse lado aí Aliás Ele tem aqui, pessoal 8 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento interno Vale demais falar isso Sobre o processamento dele A gente tem aqui um processador Que bate de frente aí Com um... Cara, na verdade Ele bate de frente Mas vai perder em alguns aspectos Comparado, por exemplo A um Dimensity 1080 de um A34 Para a maioria das pessoas O uso do dia a dia Vai ser perfeito Se você for mais exigente Eu já indicaria aí Por exemplo um A34 Eu falei do Arzone aí Mas como exemplo de compatibilidade Mas até no A34 Roda do mesmo patamar Aqui do Moto G84 A nível de processamento Acredito que um A34 A54 Você pega aí um Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Claro que o preço é mais alto Mas vai ser um pouco mais potente Acredito que o Moto G84 É para uma pessoa que almeja As funções que ele entrega Como eu já falei para vocês Tem um carregador potente na caixa A bateria é boa A tela é boa Isso a gente sabe E tem o modo Ready For Que é muito bom também Se você é mais exigente Eu já indicaria um A54 Ou um A34 Em relação ao processamento De uso de muitas aplicações Até mesmo jogos Porém que esse cara Tem muitas vantagens A ser consideradas também Como eu já falei O modo que ele vira um computador É bem válido Para muitas pessoas A bateria e a tela Agora um outro ponto Que eu acho válido Você rapaz Tome cuidado O bicho aqui Isso aqui Isso aqui mesmo que vocês estão vendo A câmera do homem A câmera dele Vocês estão vendo aí 50 megapixels E a wide dele Tem apenas 8 megapixels A sua câmera frontal Tem aí os seus 16 Fiz ali fotos Vídeos Vocês vão ver aí Dá uma olhadinha Até um HDR Se eu clicar aqui na tela Até corrige um pouco Não é uma câmera tão ruim assim Se você compara com qualquer outro De 256GB pelo mesmo preço Talvez só o A34 Talvez só o A34 ali Bata de frente Não grave em 4K Na câmera traseira Pelo menos a estabilização É razoável Dá para engolir Mexendo aqui Estou só com dois dedos Assim Ele está se virando bem Pelo que eu imagino E é isso E a wide Imagino eu que devo ter Estabilização demais também Não sei Vamos ver aí no vídeo Vocês comentam A opinião de vocês Dá para perceber né pessoal Que fotos em ambientes Que só tem a luz do teto Dá um pouco de granulação E também os vídeos Que a gente capta né Ele só faz Full HD Infelizmente Agora Era a cereja do bolo Para a Motorola Se ele gravasse em 4K Seria sensacional Olha Eu não vou deixar De falar aqui Para vocês uma coisa Em câmera Eu prefiro um A54 Um M54 Até um Redmi Note 13 Pro 5G O fato é Que você não vai encontrar Agora eu vou ser bem sincero Você não vai encontrar Um aparelho De R$1.480 R$1.500 Com 256GB Que vira o computador Que tem uma tela boa E claro A bateria boa também Além do carregamento rápido Que já vem na caixa Então ele tem os seus diferenciais Para uma pessoa mais casual Que pretende ter um aparelho De boa bateria Etc Mais usual do dia a dia Vai achar o Moto G84 A solução perfeita E aí é onde eu falo Se você almeja mais potência Você tem um A34 De 256GB Que é muito bom também Porém você não tem a mesma tela E as câmeras basicamente Estão no mesmo patamar Aí se você almeja mais Um pouquinho mais de potência E claro Câmeras melhores Eu já indicaria um Galaxy A54 Mas ó Não existe a opção Até da própria Motorola Se você pegar aí Um Edge 40 Neo Ele tem um pouquinho mais de potência Só que as configurações gerais Esse cara aqui já entrega É legal demais Ver que a Motorola Trabalhou em cima de um aparelho Custo-benefício E você caso queira comprar É uma excelente opção Que eu indico de montão Com todos esses critérios Que eu falei Ah Quer mais potência Indica um A34 Quer câmera melhor Indica um A34 Agora se você quer Tudo de um pouquinho Dentro de um celular Baralho de 256GB O Moto G84 Vai ser a opção ideal Para você Se quiser comprar Tem os links na descrição Eu aconselho também A acompanhar nossos grupos De ofertas no WhatsApp Telegram Que te ajuda a economizar E ficar de olho Nesses produtos Que a gente indica aqui Para vocês Valeu Vou ficando por aqui Tchau, tchau Fui Tchau Tchau Tchau